Vou ensinar a vocês a fazer esses bolinhos deliciosos, já deixe o seu joguinho e se inscreva no canal. Para a minha receita vou usar aqui dois ovos, vou usar meia colher de chá de sal, o sal é a gosto, vou usar aqui 70 ml de manteiga derretida, pode ser margarina, vou usar meia xícara de leite, a minha xícara é de 200 ml, vou misturar. Misturei bem aqui pessoal, vou usar uma xícara de maisena, que é amido de milho, vou misturar. Misturei tudo, vou usar meia xícara de farinha de arroz. Misturei bem aqui pessoal, fica assim ó. Agora vou acrescentar aqui opcional, uma colher de sopa de queijo palmesão ralado, é opcional. Vou acrescentar 100 gramas de milho verde, 100 gramas de mortadela, pode ser presunto, pode ser da preferência de vocês, tá? E vou acrescentar aqui 100 gramas de mussarela ralada. Misturei tudo. Misturei bem aqui pessoal, ficou assim ó. Agora por último aqui, uma colher de chá de fermento em pó, vou misturar. Eu untei aqui a minhas formas e polvilhei, agora vou colocar aqui minha mistura. Terminei de colocar aqui na minhas forminhas, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Olha só pessoal, 25 minutos no meu forno, fica assim ó. Muito bom pessoal, delicioso. Pode fazer e vocês vão gostar muito. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha. Se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar. E compartilha também. Tchau pessoal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.